Na noite desta última quarta-feira, no bairro São Caetano, aconteceu um homicídio, desta vez, vitimando um homem de 43 anos de idade conhecido por Salomão Ferreira dos Santos. Segundo informações, Salomão estava sentado em um bar quando chegou um rapaz no mesmo local, foi até o balcão, tomou uma dose, fez o pagamento e ao sair, sacou de uma arma, ela efetuando disparos em Salomão. Dos três disparos, um atingiu a vítima na altura do peito do lado esquerdo. A vítima ainda correu para a parte interna do bar, mas não resistindo aos ferimentos, caiu e foi a óbito. O acusado fugiu tomando sentido ignorado. A polícia militar e civil estiveram no local. Nós tivemos ontem no bairro, aqui na região central de Balsas, um homicídio, um homicídio meio inusitado, a situação da causa-morte da vítima. Nós estamos com o serviço de inteligência, dando esse suporte, e bem como também decretamos algumas operações setoriais. A partir de hoje, para dar uma intensidade junto à cidade, principalmente na parte central, em determinados bairros, nós zoneamos alguns pontos nervosos aqui da cidade. Estamos tentando também, até o final desse mês de dezembro, retornar algumas zonas de policiamento. Nós temos algumas edificações no bairro Comunão Novo, São Luís, Cidade Nova, que é provável que a gente consiga fazer algumas bases avançadas, posicionando viaturas como apoio, aquele ponto de apoio, e dando uma sustentação social àquele bairro que necessita da presença policial cada vez mais.